Estou aqui com a vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo De frente pra você, e às vezes as emoções se repetindo É paz com a vida, eu quero amistar, nada que me faz, onde me saiba Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sou eu Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sou eu Eu pedi